E aí galera, estamos indo para mais uma aqui, diretamente hoje aqui do, indo para a Cachoeira da Janjana, diretamente em Xinguá, com o meu brother Jornal, aí Jornal. E aí rapaziada, fala tu. Indo para fazer mais um vídeo aí para vocês, mostrar um pouquinho como que ia lá. E esse aí, que horas são agora aí Jornal? São nove? Nove e cinquenta e cinco. Caminhadinha aqui vai ser, fazer uns trinta minutos no máximo, Jornal. É, trinta e quarenta minutos. Trinta e quarenta minutos aí. E isso aí, daqui a pouco vamos voltar a mostrar algumas imagens para vocês aí de como que ia lá. Refrescar um pouquinho nesse calor. Valeu rapaziada, vambora hein. Tchau. 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 Tchau.